Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês essa receitinha facílima e deliciosa de linguine ao molho alfredo. Essa receita é super fácil, é rapidinho de fazer e eu acho que vocês vão gostar muito. Então agora eu vou passar pra vocês os ingredientes. Eu tenho o linguine, aí eu vou mostrar pra vocês a embalagem dele. Essa embalagem aqui eu comprei de 340 gramas, eu usei a embalagem toda. 1 dente de alho picadinho, 1 quarto de xícara de manteiga, 1 xícara de creme de leite fresco e 1 xícara de queijo parmesão ralado. Temperos a gosto, eu usei a salsa desidratada e a pimenta do reino. Não usei sal nessa receita, tá? Porque no queijo parmesão já tem muito sal, tá? Então numa panela a gente coloca a manteiga e vamos derreter a manteiga pra poder colocar os outros ingredientes. Derreteu a manteiga, a gente já pode colocar o creme de leite. Mexe bem. Coloca o alho. O forno, o fogo tá médio, tá? Não deixa no fogo alto. Os temperinhos. Pode usar também o manjericão se quiser. O queijo. Mexe bem. Não precisa ferver esse molho, tá? Depois de tudo misturadinho, já podemos colocar o linguine. Também pode ser feito com o pene, pode ser usado qualquer tipo de macarrão, tá? O pene fica ótimo também, porque tem aqueles furinhos, então o molhinho entra no furinho. Maravilhoso. Gente, a receita foi essa. Super fácil de fazer, vocês viram. Agora eu vou servir aí pra vocês verem. E aí depois no final eu coloquei um pouquinho de salsa. Assim em volta do prato, salsa desidratada. Espero que vocês gostem. Fica maravilhoso, tá? Um sabor incrível. Então um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigada por ter ficado até agora. E é isso. Se gostou, por favor, avalie o vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal pra receber mais atualizações. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até. Tchau.